Música Muito boa noite amigos da Rede CNT, voltamos para mais um Jogo do Poder com o Lira Neto. Nós terminamos o último programa falando do período que foi de 1930 a 1945 da trilogia do Getúlio e esse programa nós iniciamos falando de 1945 a 1954. É o período mais curto, mas também é tão turbulento quanto os anteriores. E nós falávamos aqui do Getúlio na guerra, a opção da guerra. O Estado-Maior das Forças Armadas majoritariamente eram de militares germanófilos, para ser gentil, eram nazistas, não daqueles nazistas da Alemanha, mas nazistas sul-americanos, vamos dizer assim. E o Getúlio é compelido a tomar uma decisão por conta da intervenção dos ingleses no Atlântico, que bloqueiam o Atlântico. O Brasil não consegue mais ter relações comerciais com a Alemanha, inclusive não consegue nem trazer as armas que ele havia comprado da Alemanha. Exato. E aí o Getúlio negocia com os americanos a industrialização, o início da industrialização do Brasil. É uma esperteza, mais uma esperteza do Getúlio e que marca a história do Brasil. Exatamente. O Getúlio troca o apoio aos Estados Unidos, que significou inclusive a instalação de bases militares americanas no litoral, na costa brasileira, principalmente no Nordeste. O Eisenhower vem ao Rio Grande do Norte? O Roosevelt. Roosevelt, exatamente, vem ao Rio Grande do Norte. Para exatamente acertar os detalhes desse apoio. Por quê? Porque se imaginava que a entrada dos nazistas no continente americano, o ataque nazista ao continente americano, a partir da África, onde eles já estavam. Exatamente, eles já estavam no norte da África. Então, o norte da África seria uma espécie de ponta de lança para atingir o Nordeste brasileiro, dada a proximidade entre as duas costas. E aí os Estados Unidos ficam preocupados com isso e tentam atrair o Brasil para o leque dos aliados e o Getúlio se deixa atrair em troca do financiamento da usina de Volta Redonda. E aí que tem uma coisa que é interessante notar. O exército também se converte aos aliados, os exércitos, que eram germanófilos, sob a perspectiva de que os Estados Unidos iriam modernizar o Parque Bélico Nacional, iriam modernizar o exército brasileiro. E com a siderurgia, o Brasil poderia fabricar o próprio aço para fabricar as próprias armas. Então, naquele momento, o panorama muda e o Brasil se torna amigo dos aliados. Do ponto de vista dos americanos, eles não queriam brasileiros na guerra, soldados brasileiros para a guerra, eles não precisavam disso. Não precisavam. Eles queriam fazer a geopolítica. Exatamente. Impedir a chegada dos nazistas nas Américas. Mas o Getúlio fez questão de construir uma força expedicionária, a FEB, e mandar soldados para o front, mandar soldados para a guerra, no front italiano, exatamente para comprometer ainda mais os Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisavam. A FEB foi uma força auxiliar, bastante importante, não quero desmerecer a FEB, muito pelo contrário, mas no mapa da guerra, a guerra mesmo estava se dando no centro da Europa. No leste europeu, com a Rússia, com a União Soviética. E as tropas do Brasil eram uma espécie que faziam manter as tropas dos fascistas presas em combates em território italiano. Bom, o fato é que, como todos nós sabemos, os Estados Unidos, os aliados, Inglaterra, França, ganham a guerra e aí acontece a ironia histórica de que o Dutra e o Góes Monteiro, que eram germanófilos, se convertem agora, não vamos dizer assim, cristãos novos da democracia, e dizem, não podemos mais viver num regime ditatorial, não há mais lugar para ditaduras, agora temos que pregar a democracia. Isso com essa. E dá um golpe e tira o Getúlio do poder. E aí o Getúlio vai para São Borja. Aí o Getúlio volta a ser mais Getúlio ainda, porque ele vai para São Borja e começa toda uma artimanha para voltar ao poder. Exatamente, eu tento mapear nesse último volume, na maioria dos livros sobre Getúlio, Rocha, a fase de São Borja rende poucos parágrafos, uma página talvez, duas no máximo. Eu tentei com base, inclusive, nas cartas trocadas entre o Getúlio e a filha Alzira, ela que tinha ficado no Rio com uma espécie de embaixatriz do Getúlio, e ele lá em São Borja. São cartas preciosíssimas e o que é mais inacreditável, até então, intocadas por qualquer pesquisador. Estão à disposição de qualquer pesquisador, só que ninguém tinha ido a elas. E essas cartas são preciosíssimas porque elas contam todas as articulações políticas para a volta do Getúlio. Ele não estava lá isolado, ele estava lá maquinando a sua volta. E um desses momentos de maquinação que eu acho mais interessantes, mais emblemáticos, é o momento em que o Getúlio mede forças com o Ademar de Barros. O Ademar de Barros, governador de São Paulo, se coloca como uma grande força política, populista, o único homem capaz de enfrentar Getúlio em uma possível eleição. E o Getúlio tenta medir forças para saber e leva três surras eleitorais em São Paulo, em eleições regionais. E aí o Getúlio percebe, não dá para ir contra o Ademar. Tenho que me aliar ao Ademar de Barros. E a filha, Alzira, fica furiosa. Diz, mas como você vai se juntar... A esse corrupto. A esse corrupto, o homem que idealizou o lema rouba, mas faz. Patrão, ela chamava o pai de patrão. E pela primeira vez ela chama ele na carta de papai. Ela chama ele de papai. Papai, eu não admito que o senhor se una a um homem do naipe do Ademar de Barros. O Getúlio chama o Ademar até São Borja. O Ademar vai e traça-se um pacto. O Ademar apoia Getúlio na próxima eleição. Em troca, o Getúlio apoiaria Ademar na eleição subsequente. E fazem um acordo, um pacto assinado. E Alzira disse, eu não acredito que o senhor fez esse pacto, patrão. E o Getúlio manda uma carta, não fui eu que assinei, foram meus assessores. Esse papel não vale nada. Então, mais uma vez ele mostra. Aí ele se elege presidente da República. Exato. Aliás, tem uma curiosidade que eu acho que vale a pena a gente falar aqui no programa. Não é muito... Concorre com o Brigadeiro Eduardo Gomes. Exatamente. E o Brigadeiro era um homem bonito, elegante, vistoso, alto. O slogan era, vote no Brigadeiro que é bonito e solteiro. Exatamente. Mas o Brigadeiro tinha tido um incidente no Levante do Forte e foi atingido nas partes baixas e corria boato de que ele só tinha um testículo. E as mulheres, na campanha do Brigadeiro, para arrecadar finanças, faziam o docinho de chocolate redondinho com o granulado. Exato. E que veio se chamar depois o famoso Brigadeiro. É porque não levava ovos na receita. Ou era uma bolinha só. Ou uma bolinha só. Bom, as fofogas da política. Mas ele ganha a eleição, assume a presidência da República e começa um período extremamente conflagrado, que vai até o dia do suicídio. Um combate sem trégua da mídia, da imprensa, do Globo, dos Marinhos, do Estadão, do Mesquita, Tribuna da Imprensa, do Carlos da Serda, e vão emparedando o Getúlio, junto com os militares golpistas. Exatamente. Até aquela fatídica. E ele modernizando, mandando a criação do Petrobras, BNDES. Exatamente. Enfim, todas as grandes estruturas que industrializaram o Brasil foram criadas pelo Getúlio. Sim. Incompreensivelmente, a mídia, com o discurso de anticomunismo e daquela febre moralista de combate à corrupção, conduzem o Getúlio àquele desfecho. Ei, Rocha, a gente tem que entender um negócio muito interessante, uma determinada sutileza que às vezes passa batido nas avaliações que se fazem sobre esse segundo momento do Getúlio no poder. O Getúlio, lá atrás, como a gente viu nos programas anteriores, o Getúlio tinha, no espectro político, ele tinha uma localização muito mais à direita, uma afinidade muito mais com o nazifascismo, por exemplo, daí a ditadura do Estado Novo e tudo mais, terrível ditadura do Estado Novo, mas nessa nova configuração do pós-guerra, na Guerra Fria, defender o Estado interventor, defender o Estado gestor, o Estado que não abdica do seu papel como indutor do desenvolvimento, agora não era mais associada à direita, era associada à União Soviética, era associada ao planejamento soviético, era associada à esquerda. Então, o Getúlio, num passe de mágica, é catapultado dessa posição de direitista para de esquerdista e isso movimenta os quartéis. E o que é mais curioso notar é o seguinte, quem financiou a eleição do Getúlio Vargas em 50 foi o grande capital, foram os industriais, que foram beneficiados pela ditadura do Estado Novo. Evaldo Lodi, Roberto Simonsen, que eu tinha... Exatamente, porque eles pregavam o Estado mínimo, eles pregavam a mão invisível do mercado, o Estado que não pode se meter com outras coisas a não ser o básico, eles pregavam isso, mas foram beneficiados pela política desenvolvimentista do Estado. Então, era uma contradição ali que eles nunca trataram de discutir muito a fundo. O fato é que a mídia embarca também nessa mesma onda, tem todo um clamor do fantasma do comunismo, mais uma vez, agora esse fantasma que o Getúlio tinha utilizado a favor dele lá atrás, durante a ditadura do Estado Novo, se volta contra ele, porque agora ele parece ser comunista, agora ele parece ser socialista. Então, o que acontece? Aí começam a pipocar escândalos de corrupção. Eu vou ter que interromper você, porque nós vamos ter que ir para o intervalo, e aí nós voltamos a falar dessa questão da corrupção no governo do Getúlio Vargas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia a lei. Retornamos aos estudos da Rede CMT, no Jogo do Poder, hoje recebendo o Lira Neto, falando sobre a trilogia do Getúlio. Bom, você falou de porquê o anticomunismo se volta contra o Getúlio, do qual ele tinha que ser beneficiado durante o Estado Novo. e a questão do discurso moralista, entra a tal da moral, da UDN e do Carlos Lacerda. E tudo muito artificial, porque no governo do Getúlio não aconteceu nada que não tivesse acontecido em outros governos. A corrupção, ela frequenta o poder em qualquer lugar do mundo, ela é endêmica ao poder. Agora mesmo, na Espanha, está lá o PP envolvido até o pescoço com episódios de corrupção, o ex-ministro de Portugal estava preso até poucos dias, o Zé Sócrates. Enfim, o sistema financeiro internacional é muito corrupto, no mundo inteiro desde sempre. Mas aí isso é apropriado como um discurso contra o governo do Getúlio, e é por aí que eles vão. É, o Carlos Lacerda era um sujeito muito curioso. Inclusive, ainda está faltando uma grande biografia do Carlos Lacerda, um personagem fascinante, porque era o tremendo de um mau caráter, mas um sujeito brilhante, inteligentíssimo, de uma retórica sedutora. Eu que sou antilacerdista, convicto, quando eu escuto os discursos do Lacerda, ele quase me convence, ele quase me seduz, tamanho era o poder de oratória. E ele começou a utilizar, naquele momento, a nascente televisão como forma de divulgação dos seus discursos. Então ele juta esse pavor que a classe média sempre teve de qualquer coisa que cheire a comunismo. Getúlio, comunista, Getúlio era o mais anticomunista, a gente viu nos programas, eu mostro no livro que ele era um anticomunista ferrenho. Então começa a acusar o Getúlio de comunismo e junta-se isso, outra coisa que é muito fácil de mobilizar a classe média, o discurso moralista contra a corrupção. Então juntam-se essas duas bandeiras, contra o comunismo, contra a corrupção, e começam a descobrir escândalos, fabricados alguns, outros reais, outros amplificados, e a mídia, a imprensa da época, se torna contra o Getúlio em peso. Caixa de ressonância. Caixa de ressonância. E o único jornal que era uma voz dissonante nisso era a Última Hora, do Samuel Weiner. O que é que acontece? A oposição consegue instalar, instaurar uma CPI no Congresso para apurar de onde vinha o dinheiro da Última Hora. E se descobre que o dinheiro da Última Hora vinha do Banco do Brasil. Portanto, isso é tratado com áreas de escândalo, ok? Justíssimo. Só que o governo consegue instalar uma outra CPI, uma CPI paralela, para investigar todos os outros jornais. Lógico, porque o Roberto Marinho levava muito dinheiro, devia o Assis Chateaubriand. Exatamente. Os dados da CPI, levantados pela CPI e citados no livro, mostram que todos os jornais, inclusive o Globo, inclusive a tribuna da imprensa do seu Carlos Lacerda, vivia sustentado nas tetas do Banco do Brasil. Agora, se você faz uma vista, um garimpo, nos jornais de época, como eu fiz, não se noticiava a segunda CPI, só se noticiava a CPI da Última Hora. Então, o que acontece? Aí se instaura aquela histeria coletiva em torno de uma bandeira de um moralismo seletivo. Só vale o que as denúncias contra um, contra outro não vale. A história parece que se repete como eu faço, mas tudo bem. Então, o que acontece? Nesse momento, o Getúlio é acuado. E acontece o estopim do final dessa história, é quando ocorre o atentado ao Carlos Lacerda, na Rua Tonneleiro. E as investigações apontam para a gente muito próxima ao Getúlio. E, ao que tudo indica, eu mostro todas as possibilidades desse atentado, inclusive todas as lacunas da investigação. Entre as lacunas, o fato de o prontuário do Hospital Miguel Couto, onde o Carlos Lacerda deu entrada com ferimento no pé, a bala, ter sumido, desapareceu. Outra lacuna, o Lacerda se recusou a entregar a sua própria arma para a polícia, para ser periciada. E o Armando Falcão, cita naquele livro dele, Tudo a Declarar, sei que Armando Falcão não é uma fonte muito digna de confiança, mas é o Armando Falcão que cita, que o Lacerda, naquele dia, o procurou e disse, eu acho que eu matei o Major Vaz. No tiroteio com capanga, eu acho que a bala que varou o peito... Ele estava sem óculos. É, exatamente. A bala que varou o Major Vaz pode ter sido da minha arma. E o Lacerda, no seu livro de memórias, diz que se recusou a entregar a arma, assume que se recusou a entregar a arma, segundo ele, temendo que pudesse incriminá-lo. Outro detalhe, o Lacerda aparece com o pé engessado, sai do hospital com o pé engessado. Ora, a bala do pistoleiro era um 45. Eu não sou anatomista, eu não sou médico ou traumatologista, mas nós sabemos que um disparo de um 45 no pé de um ser humano... Estraga tudo. Estraga tudo. E ele conta que depois de ser atingido, entrou em casa, subiu uma escada pela garagem, saiu e continuou atirando no pistoleiro. Então, são uma série de lacunas. O fato é que é evidente que o atentado é real e que o Gregório Fortunato estava envolvido nisso. Agora, só para fechar esse bloco, tem uma coisa que não paira dúvida, em nenhum livro, nada. O Getúlio não tinha nenhum envolvimento pessoal com isso. Isso parece claro. Mesmo os anti-getulistas mais radicais, e eu não sou um getulista, procuro manter no livro, você é testemunha disso, a isenção possível em relação a um personagem tão controverso. Mesmo os anti-getulistas defendem que não havia envolvimento pessoal do Getúlio nesse atentado específico. O Gregório Fortunato era um cão fiel, que aí, nesse caso, acabou sendo mais realista do que o rei, e comandou uma ópera bufa, desastrada. O Getúlio era muito mais astucioso de que simplesmente nós vimos... Mandar o dar o tiro. De que mandaram dar um tiro em alguém. Esse não era o modus operandi do Getúlio. Perfeito. Agora, ele... Não é exatamente esse episódio que atinge de frente o Getúlio, o negócio do tiro. Porque o tiro você manda apurar. Alguém da minha guarda pessoal resolveu tomar uma atitude maluca, treslocada. Mas o que fere ele mesmo são as relações do Gregório Fortunato com o Maneco Vargas. E é isso que torna a situação do Getúlio politicamente insustentável. Mas nós vamos falar no próximo bloco. Depois dos comerciais, não saia daí. Voltamos no estudo da Rede CLT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, finalizando a trilogia do Getúlio com Lira Neto. Bom, eu referi aqui que as relações do Gregório Fortunato com o Maneco Vargas é que vão atingir o Getúlio em cheio. Mas, mesmo assim, nesse episódio fica também absolutamente claro que não tem nenhuma participação pessoal do Getúlio nessa relação do Gregório com o Manuel Vargas. Mas, parece que o golpe já estava dado. Aliás, o episódio do atentado ao Carlos Lacerda, tudo isso foi o pretexto. A coisa estava armada. Os militares estavam, inclusive o vice-presidente da República parece que estava envolvido na conspiração. Sim, o próprio vice-presidente Café Filho claramente conspirou. Bom, o fato é o seguinte, Rocha, quando o Gregório é preso, todas as investigações apontam para ele, se estabelece aquela República do Galeão, aquele tribunal de exceção em pleno regime naquele momento democrático, em que invadem, inclusive, com o consentimento do Getúlio, invadem os porões do catete, os quartos e tudo mais e levam o arquivo do Gregório. E nesse arquivo constava uma nota, um recibo de venda de uma fazenda do maneco, filho do Getúlio, para o Gregório. E o Carlos Lacerda, nós sabemos como é a indústria do vazamento, o Carlos Lacerda tem essa informação vazada para o jornal dele. E aí ele publica na primeira página o recibo. O Getúlio, ao ler o jornal de manhã, esses são os relatos de várias testemunhas e das próprias anotações pessoais dele, ele diz, isso não é verdade. Meu filho não fez isso, meu filho não vendeu a fazenda para o Gregório, porque o Gregório não tem dinheiro para comprar uma fazenda. Não faz sentido isso aqui. Com segurança do palácio. Com segurança do palácio. O chefe da minha guarda pessoal, isso não pode estar acontecendo. E aí o maneco estava em Paris. Volta e confira. Estava na Lua de Mel em Paris. O Getúlio disse, peça ao maneco para encerrar a viagem de Lua de Mel e volte, porque eu quero fazer uma pergunta a ele. Simples. Isso aqui é verdade ou não? E o maneco volta ao Brasil e tem quatro testemunhas, inclusive o Tancredo reconstruiu esse episódio. A Alzira, filha do Getúlio, o Osvaldo Aranha reconstruiu esse episódio. E o maneco chega e o Getúlio, ele entra no gabinete do Getúlio e o Getúlio só faz uma pergunta. Maneco, isso aqui, você vendeu ou não a fazenda para o Gregório? E o maneco diz, vendi. E o Getúlio pergunta automaticamente, e com que dinheiro o Gregório comprou a tua fazenda, maneco? e aí o maneco já trazia uma explicação, uma justificativa por escrito que está guardada no acervo do Getúlio e eu reproduzo no livro. O maneco tenta se explicar da seguinte maneira, ele tinha se candidatado, estava com dívida de campanha, então precisava pagar as contas e precisava então se desfazer de um patrimônio e esse patrimônio era a fazenda e ele vende a fazenda, não encontra primeiro o comprador e o Gregório diz, eu compro e ele faz a pergunta, com que dinheiro o Gregório? Ele diz, eu arranjo e o Gregório arranjou, como? Com um empréstimo num banco público avalizado pelo João Goulart. Então o Getúlio disse, isso não é justificativo, isso é uma confissão de culpa, o meu filho para pagar uma dívida de campanha se desfaz de um patrimônio, vende para o meu chefe da segurança que não tem dinheiro e consegue dinheiro público autorizado pelo meu ex-ministro do trabalho. que é o João Goulart. Aí ele diz, de fato o Lacerda tem razão, nós estamos no mar de lama. Então isso, para o Getúlio, para mim foi, eu como biólogo, trabalhei anos na minha vida, seis anos de regime de dedicação exclusiva e estudando esse personagem, nesse momento, para mim, o Getúlio acusou o golpe. Nesse momento, ele começou a morrer. Ele foi a lona. Então, e logo depois, dias seguintes, ele prepara os rascunhos da carta testamento. que é encontrada nos seus papéis por um ajudante de ordens e que leva a filha. Dona Alzira, olha o que seu pai escreveu. E ela fica preocupadíssima e leva ao pai a carta e diz, pai, o que significa esse patrão? O que é que significa isso? Ele diz, não, isso é uma bobagem, isso não é nada, isso é só um delírio. E o Getúlio entrega esses rascunhos para o Maciel que escreve o texto que a gente conhece da carta testamento. Então, caros telespectadores, a famosa carta testamento não foi escrita pelo Getúlio, não foi batida a máquina pelo Getúlio porque ele sequer sabia bater a máquina. e ele se, naquela noite, naquele, no dia do, você narra no livro, na cena, ele saindo do quarto, os militares vão até ele dizer que ele estava deposto, aí ele sai do quarto, vai para a biblioteca, o maneco estava dormindo, a Alzira tinha descido para atender alguma coisa, e, enfim, ele ficou sozinho. Exato. E nessa ida para a biblioteca, ele volta para o quarto, volta para o quarto, e provavelmente foi pegar a arma, e às oito e meia da manhã se houve um tiro no Palácio do Catete e a família entra e o Getúlio estava com o peito atravessado por uma bala. E esse gesto dele contém aquela sanha brutal, violenta da mídia, aquele massacre absurdo que a mídia fazia sobre ele. Apesar da carta testamento não ter sido redigida por ele, mas sob as instruções dele, inclusive o Maciel achou que estava escrevendo uma carta de resistência, se você lê a carta testamento com essa possibilidade de o Getúlio ser morto por alguém, pelos militares invadindo, ela cabe perfeitamente. E engana o Maciel. E engana o Maciel. O Maciel escreve uma carta de suicida pensando que está escrevendo uma carta de resistência. mas o fato é que a carta foi tão eloquente e o gesto do Getúlio tão calculado, eu mostro isso no livro, que ao longo da vida, a partir de 30, ele escreveu pelo menos cinco mensagens de suicida, sempre que estava numa situação limite. Mas nesse momento, em 54, era o último momento, era o último, ele já tinha chegado, já estava imprensado na parede, não tinha mais saído. Já estava com a idade que não tinha mais saído. E ele ia sair do palácio preso. Ele ia sair preso pelos militares. Ele jamais se permitiria passar para a história, ele que tinha esse senso de posteridade, que fica marcado exatamente pelo fato de guardar tudo o que escrevia. Tem um acervo fantástico à disposição dos seus pesquisadores, seus biógrafos. Ele tinha a compreensão de que aquele gesto neutralizaria os seus adversários que já tinham dado, já estavam com golpe em andamento. Como de fato neutralizou. O golpe já foi acontecer em 64. Exatamente. Os militares, diante do clamor público, diante da comoção pública, os militares tiveram que recuar e fazer com que a sucessão se estabelecesse pelos ritos constitucionais. E o que acontece? Assume o vice. Exatamente. Depois elege-se Juscelino Kubitschek. Que é herdeiro do Getúlio. Depois o Jango chega à presidência e vai ser deposto, sintomaticamente, o herdeiro político do Getúlio vai ser deposto pelos mesmos militares que assinaram os manifestos contra Getúlio em 54. Curiosamente, o Jânio Quadros rouba o discurso do Carlos Lacerda. Se elege presidente da República com uma vassoura na mão. Não, é o Jânio. O Jânio. Isso. Engraçado como isso funciona no Brasil, né? Exato. Em 89, o Collor se elege, segundo o Roberto Freire, com aspirador de pó na mão. Não era a vassoura, era o aspirador de pó. O discurso anticorrupção volta a frequentar a agenda brasileira, né? É porque a gente... Agora, uma coisa que eu acho que a gente poderia deixar agora exatamente nesse final, eu fico muito preocupado com essa polarização que a gente assiste hoje na política nacional, uma polarização, inclusive, que é muito decorrente... Estéreo, né? Muito decorrente do que aconteceu em 50, esses dois projetos de poder, um projeto de poder que acredita no Estado administrador, nacional-desenvolvimentista, outro que acredita na suposta mão invisível do mercado. Essa polarização vem de lá, né? Mas hoje ela assumiu uma radicalidade incompatível com a elaboração de um pensamento... Democrático. Democrático e político mais consistente. Hoje a gente assiste a um empobrecimento do discurso político ao não-diálogo. E para mim, a maior manifestação do não-diálogo, a maior ilustração que eu posso dizer para você sobre o não-diálogo é o tal do panelaço. Quando você não quer ouvir o que o outro tem a dizer e bate panela. E bate panela. Aliás, as panelas cheias, né? Porque as vazias não estão sendo batidas. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Vocês estiveram conosco até agora. Muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogo.com.br E no próximo domingo eu estou de volta aqui. Um grande abraço a todos. Música 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 Tchau.